Dinheiro e amor, como casais podem organizar as finanças com DRs financeiras sem afetar a relação? Será que tem como, gente? Esse é o nosso assunto agora aqui no Vitrine Revista. E quem fala com a gente sobre isso é a psicóloga Thais Anoni e a consultora financeira Paula Boni, que tá aqui sentadinha junto com a gente. Meninas, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas aqui no nosso Vitrine Revista pra falar desse tema que é polêmico, né? Não, quando fala de dinheiro, tem aquela música do Timaya, né? Eu só quero amar. Eu só quero amar, só quero amar. Isso mesmo. Não existe, né? Quero só ver. Se vive de amor, não se vive só de amor, né? Não, e as pessoas ainda perguntam assim, mas o que tem a ver, né? Uma consultora financeira com uma psicóloga? Tudo a ver. Porque é totalmente, né? Essa questão de dinheiro é totalmente comportamental. É muito maior essa questão comportamental do que o quanto você ganha, de como, né? É mais do quanto você gasta, de como você gasta esse dinheiro, né? Dos seus impulsos e tudo mais, do que realmente a sua renda. Na verdade, elas, as duas profissionais aqui, fizeram uma live e essa live bombou. Isso. Né, Thais? Foi muito legal. Porque as mulheres realmente, e pode ser que você fala, nossa, não tem nenhuma ligação, né? Dinheiro com ter a psicóloga e tal, mas está muito relacionado. E a Paula, como consultora financeira, vê essa necessidade das pessoas, das mulheres, principalmente, que são as suas clientes, que querem entender de que maneira gerir esse relacionamento. Isso. Quando o assunto é dinheiro. Isso. E o que você falou antes, ali, da sua pesquisa, é exatamente isso. O número um de brigas em relacionamento é o dinheiro. Depois vêm os filhos, né? Depois... E eu acho que a Thais pode falar melhor. E é muito pouco, assim, do vamos sentar, vamos conversar. Então, é muito mais já, acho que já vai um atacando o outro e tentando resolver de uma outra forma que não é a mais certa, né? Então, a terapia vem muito para ajudar nessa questão. Ô, Thais, como que é? A Paula te convidou para participar da live. Eu sou cliente da Paula também, né? Mas você aprendeu muito, foi isso? Como que é? Foi. Isso que eu agreguei também, né? Porque, assim, a gente conversando, eu falei, o dinheiro tem um valor simbólico muito denso e complexo, né? Então, a gente, quando encontra uma outra pessoa para compartilhar a vida, a gente tem a nossa pré-história e o que a gente, como a gente encara isso da noção do dinheiro financeiro. Então, tem muito fantasma, muito receio, muito medo, que foge da realidade. Eu falo, o imaginário, ele não tem limite, mas a realidade, ela dá limite. E eu falo que a consultoria financeira da Paula, ela dá limite para aquilo que, às vezes, está o casal lá brigando, encrencando. E, às vezes, a realidade é muito mais simples. Só que, o que acontece? O casal não consegue se conectar nesse assunto, porque para ele estar, por exemplo, ah, você tem muito gasto, a gente está nesse impasse. As coisas vão para além da realidade, porque daí vira crítica, vira dificuldade de conversa, vira julgamento do outro, ataque. Então, o negócio vai para além, né? E aí, acaba que o dinheiro daquela questão da mulher tem que esconder as coisas, né? O marido, não é, gente? Isso. Quem aí de casa tem esse problema? Se alguém de casa quiser participar, gente, nosso WhatsApp é o 43-3315-1313. Se você estiver sofrendo num relacionamento, brigas com o seu marido ou com a sua esposa, né? Vice-versa. De que maneira que você pode resolver essa situação? Porque é difícil. Ah, isso não precisa se identificar, tá? Só mandar a mensagem para cá para a gente colocar aqui e tentar, de alguma maneira, ajudar você de casa. Porque realmente, gente, falar de dinheiro, olha, você pode estar indo ali, né? O relacionamento vai super bem, a relação de convivência, mas falou em dinheiro, parece que o negócio vira. Ô, Ma, aqui esse exemplo que você deu é legal, assim. Porque se alguém já chega em casa e já esconde, antes mesmo que o marido tenha falado qualquer coisa para antecipar, que na próxima vez vai acontecer dele pegar no seu pé e você esconde antes, isso já diz que tem uma dinâmica instaurada e que já existe uma coisa nociva para si mesma. porque ela já pega e já esconde antes que dê alguma coisa. Então, assim, ela compra um lugar que é nocivo na relação, que já tem um lugar complicado essa dinâmica. Então, a pessoa já se antecipa e fala, ah, eu já vou esconder, porque depois, sabe? Aí não tem conversa, assim, tem isso mentira, esconder, né? Aí na hora que aparece, vai aparecer o conflito mesmo, de que forma que vai aparecer. Com certeza. E aí, Paula, você como consultora financeira, você consegue ajudar as mulheres a entender esse universo, né? Eu até, isso que vocês estão falando, pode ver que ninguém falou assim que é o homem que chega com uma compra escondida. É, sempre nós. É sempre a mulher. Por quê? Porque, na maioria das famílias, é o homem que sai trabalhar, a mulher fica em casa. Então, assim, é meio que a questão, ah, o dinheiro não é do casal, é do homem. Porque a mulher, apesar dela ter um trabalho enorme em casa, é o homem que trouxe o dinheiro ali. Então, quando eu venho em consultoria de casal, porque eu faço casal, faço empresa, às vezes só individual, mas quando vem o casal, eu falo assim, que tal deixar a sua mulher, então, que está em casa, controlar as finanças, organizar? Esquece você, vai, né? Então, vai trabalhar, deixa ela que paga os boletos, ela que arruma as contas no caderninho. Por quê? Porque a mulher também, daí, começa a ter essa noção. Porque existe a mulher que sai gastar, que não dá valor e traz escondido. Então, ela participando mais, porque geralmente o homem não deixa, né? Ah, sou eu que trago dinheiro, deixa eu que pago boleto, você não entende? Então, deixa ela participar. Mas isso é cultural também, né? Isso é cultural. Eu acho que as coisas estão mudando hoje em dia. Eu vejo muitas mulheres que, ao contrário, elas que estão levando o dinheiro para dentro de casa, graças a Deus, invertendo esse papel. E só que essa cobrança é meio estigmatizado, parece, não é não? A gente parece que acata isso como uma forma de que estou errada. E não é isso. Então, por isso que tem que ter bastante conversa. Tem que colocar muita conversa. Muito mesmo ali, ó. Você vai pagar isso, você vai pagar aquilo, você ganha isso. É importante colocar tudo às claras? É. Eu acho que até isso pode complementar, mas no que eu vejo, é. Você indica isso? O principal é conversar. Senta e conversa. Não existe o certo ou errado. Tipo, ah, eu ganho mais, então eu vou... O que você combinar com o seu marido vai ser o certo, porque tem que estar bom para os dois. Combinado não sai caro. Então, ah, eu que vou pagar e você faz outra coisa com o seu dinheiro. Eu vou pagar as contas fixas e as variáveis. Não importa. Senta, conversa e alinhe. Porque muitas vezes fica subentendido. Ah, eu acho que como ele ganha mais, é ele que vai... Eu acho que como eu ganho mais... Não. Se não conversar e não escrever, talvez, não funciona. Daí não dá certo. Quais foram os maiores conflitos que vocês receberam nessa live ou pós-live que as pessoas, né? As mulheres que assistiram a palestra, a live de vocês, o que chegou? Quais foram os maiores conflitos que chegaram até vocês? Tem algum, assim, que chamou atenção? Do que as mulheres reclamam ou do que elas têm medo? Teve uma pergunta na live, assim, até que eu estou me lembrando agora, né? Que foi bem isso que eu falo. Como fazer a minha mulher parar de gastar demais? E a gente entrou nessa questão, né? A gente entendeu, assim, não sei se estava num tom de brincadeira, mas foi muito sério isso para a gente. Porque é isso que a gente está falando, né? Acho que é legal você falar aquilo que você falou. Porque, às vezes, o homem permitiu que chegasse, né? Não é só a mulher. Ah, minha mulher está gastando de... Não, é uma dinâmica. É uma dinâmica. Não é só ela que está gastando. Que já foi instaurada. Não, isso que você falou. Isso que a Paula falou é legal. Porque, assim, lógico, na conversa, de colocar tudo às claras, a conversa se presta a isso. E é necessário ter o diálogo. Não tem como. Eu venho aqui sempre para falar, acaba falando do diálogo, né, Maica? Sim, mas é o que... Mas tem coisas que escapam, assim. Por exemplo, isso que a Paula falou. Ai, deixa então, né? Já que eu estou aqui, eu tenho mais tempo, eu quero ver as contas e participar. Tem mulher que começa com isso e não consegue sustentar. Porque isso que a gente está falando, tem coisas anteriores de lugares que a mulher precisa prestar atenção, que ela volta a se repetir. Ai, em casa minha mãe nunca tinha autonomia e acontecia isso. E tem muito do que a gente... E volta a se repetir. A gente carrega dos nossos antepassados. Como era o seu pai ou a sua mãe em relação ao dinheiro? Ah, tem um pai que trabalhava demais, então não pode gastar com nada. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ou ela faz exatamente igual ao pai, porque é assim que ela foi ensinada, ou ela faz o oposto. Eu vou sair gastando. Então, isso tudo vem também de como foi nos passados, né? E daí chega em... Crenças limitantes. Crenças limitantes. Pode ser, né? Ou porque não teve... Essa nossa geração agora, com a internet e tudo mais, né? Eu mesma, com o Instagram, que você vai divulgando, as pessoas têm mais acesso à educação financeira. Eu com as minhas filhas estou iniciando, elas são mais novinhas, uma educação financeira que a gente não teve. Exatamente, você comentando isso, eu lembrei, eu revendo aqui, a gente nunca se ouviu falar tanto de consultor financeiro, de investimento, né? Mulheres trabalhando nesse mercado, que até então era bastante homens. Eu não sei a data, mas sei lá, anos 50, anos 40, a mulher para trabalhar, ela tinha que pedir permissão para o pai, ou para o irmão, ou para o marido para ir trabalhar. Então, já começava a ir, né? E agora, realmente, com o acesso à informação e também porque está mais fácil da gente... A gente agora não precisa mais dos bancos para fazer investimento. A gente consegue fazer através de uma corretora por conta própria. Então, fica mais fácil, né? O governo, ele deixou mais fácil para que as pessoas físicas conseguissem investir. Então, aí o que acontece? Todo mundo vai estudar, porque todo mundo quer ter mais acesso. Então, sendo mais acessível, isso que eu falo, mesmo assim, tem algo que às vezes empaca, é difícil desenvolver o negócio, a mulher se autorizar a fazer isso, sustentar esse lugar, né? Por conta da dinâmica, por conta do que ela viveu. E a Paula agora falou mais uma coisa, né? Ou ela faz igual ou faz o oposto. Ou o homem também, né? Faz igual ou o oposto, enfim. Mas isso não é o jeito próprio. Porque se a gente faz ainda referenciado no outro, ah, eu faço tudo muito diferente, eu sou muito melhor do que o que eu vivi na minha casa. Mas não é o certo. Tá, mas ainda é o oposto, ainda é referenciado aquilo. E o seu jeito? Eu falo que o amor é uma chance de você, em contato com alguém diferente, estrangeiro daquela tua família, trazer alguma novidade para você. Gostei, estrangeiro da tua família. Ele traz uma novidade para você. Olha, eu não vivi isso. Então, me fala que jeito a gente pode fazer junto, já que você viveu isso diferente. Isso é muito importante, gente. Mais uma vez, né, Thaís, o diálogo, né? E ó, tem participação chegando. Vamos colocar o pessoal de casa para bater esse papo com a gente? Coloca aqui, por favor, produção. Meu marido ganha quase o dobro de mim. Às vezes, me sinto mal por isso. Eu não me sentiria, não. Não consigo pagar as contas, metade, metade. Mas não acho justo dar todo o meu dinheiro e eu ficar sem extras. O que fazer? Olha, isso é o que acontece com muitas pessoas. famílias, né? É comum. Fica tranquila. Você que não quis se identificar, você não é a única. E assim, o que eu vejo aí? Que ele está propondo assim. Vamos dar um exemplo em valores reais. Ele ganha, ele ganha mais que o dobro, né? Então, ele ganha dois, ela ganha, ele ganha dois mil, ela ganha mil. E eles dividem as contas. Nós temos mil de contas. Então, 500 vai para você, 500 vai para o marido. Para ele sobra 1.500, para ela sobra 500 ou às vezes vai tudo. Eu entendo que não é assim, não está fazendo bem para ela. Então, não sei se ela já chegou, sentou para conversar. E vamos então ver, vamos aqui, quais são os nossos gastos. São esses, são esses, são esses. O que você acha da gente juntar em uma conta só? O que está lá é nosso. Ou que não existe o certo também, né? Esse é um exemplo. Na forma. Então, junta tudo em uma conta e a gente vai pagando e vamos se, né? Eu consigo comprar minhas coisas. Mas tem muito casal que funciona com contas separadas em que, né? Cada um, mas aí tem que ter uma conversa. É, eu acho assim, gente. Quando você casa, você junta tudo, né? Você tem que juntar, tem que parar um pouco. É complicado. Eu sei que vai dividir opiniões aí. Mas eu acho que... Poxa, é só conversar, porque não... Eu acho que precisa... Tô errada, terapeuta? Tô errada, vai, não é não? Olha, eu acho que cada casal funciona de um jeito, assim. É, cada um de um jeito. Mas se aparece o conflito, aí tem uma questão, né? Se aparecer o conflito, isso diz que aí tem que ser... Olhado. Se debruçar e analisar. Tem que se olhar. Mas, ó, para a Amy que não quis se identificar, pega essa conversa, conversa com o meu pessoal, não tô me sentindo bem dessa forma que tá fazendo, entendeu? Isso, porque às vezes já vai de ataque ao outro, né? Eu tô me sentindo falta de ter meu dinheiro. Isso não é justo. Você tá agindo... Você tá sendo injusto comigo, ou eu tô me sentindo... O negócio é para conversar e a resistência tá mais baixa, aparecer menos uma atitude defensiva. Falei, olha, eu tenho me sentido assim, assado. Como fica para você saber que eu tô me sentindo assim, sabe? Colocar para o outro a questão. O que você tá sentindo? Não só isso, mude para mim, porque eu estou sendo injustiçada. Nesse caso, acho que tá, mas enfim. Eu acho que tem que ter uma conversa disso que eu falei, sabe? Que jeito, me ajuda, porque eu estou me sentindo mal, né? O que você pode me ajudar dessa maneira, né? Coloca aí, vai conversar, tá? Diálogo, depois, ó... Isso mesmo. Vamos para mais uma participação? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Jamile. Meu marido recebe mais do que eu, gosta, gasta mais do que eu. E quando precisamos segurar as pontas, eu também entro nessa. Não seria o caso de ele economizar mais que eu, já que ele gasta mais? Olha aí, inverteu os papéis, viu? É o marido que gasta, normalmente é a mulher, né, gente? Olha só, o marido que gasta mais. E aí, o que vocês podem falar para a Jamile, a Arudayela? Olha, eu já vou... Nesse conflito. Onde esse é tanto é meu, esse é tanto é teu. Vamos colocar nossas contas juntas no papel. A gente ganha quanto? Nós dois juntos. Ah, o total dá isso. A gente tem essas contas. A gente quer economizar para quê? E quanto a gente precisa economizar para isso? Então, vai ter que ser uma tarefa dos dois, né? Aí, já faz uns combinados. Eu posso te cobrar quando você estiver gastando demais? Você também chama minha atenção? Vamos tentar... E já... Parece que não tem uma conversa. Parece que já sai gastando, já sai na briga atacando. E o resolver ali, que é sentar e... Não tem. Isso, você falou, aí, conversa e dá beijinho, mas é isso várias vezes, né? Sim. É conversa, conversa, conversa. Gente... Ah, já cansei de falar. Não interessa. Vai falar de novo, de novo, de novo. Você pode estar falando assim, o pessoal de casa. Nossa, tá lindo elas falando ali. Parece que é tão lindo, né? É tão fácil. Eu sei que não é fácil. Nenhum diálogo é fácil, né? É mais uma vez. Ai, como vocês estão falando aí, parece muito fácil. Todo mundo aqui tem consciência de que não é fácil. Mas a gente está tentando, acho que, criar em você, tirar de você essa resistência de conversar. Isso, não vou conversar porque ele é muito nervoso. É resistência, né? Porque, às vezes, não é confortável você sentar e se abrir. É no saco isso. Falar de dinheiro é chato. E ter que, às vezes, falar toda semana. Enxergar que você também está errada. E ela é do jeito. É, em cima, às vezes, está lá junto com os amigos e fala, ó, fica aí bebendo, né? Gasta dinheiro com bebida, pode. Nossa, isso aí pega. É, sabe. Você vai na ferida da pessoa, né? Tem que tomar muito cuidado, né, gente? Eu acho que o diálogo é, fica aí a nossa mensagem para você, diálogo, 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 diálogo. Se você quiser continuar casada, né? Não é não? Porque... É, tem um jeito, né? Tem outro jeito, sem conversar. É, sem conversar, né? Sim. Deixa eu mostrar o Instagram aqui, o nosso bate-papo, infelizmente, acabou. Thaís Anoni, underline, psi, ali, que ela é psicóloga, maravilhosa, sempre aqui com a gente, trazendo vários temas também nesta plataforma ali do Instagram. Só você acompanhar o trabalho dela. E da Paulinha, estreando aqui no Vitrine Revista, primeira de muitas, viu, Paula? Seja sempre muito bem-vinda aqui, bater esse papo com a gente. Obrigada pela indicação, Thaís, também. Paula Bonifaraco. Isso. Esse é o Instagram dela, onde você pode obter aí ajudas financeiras e, né, equilibrar toda essa questão das DRs financeiras no relacionamento. Isso mesmo. Meninas, muito obrigada, viu? Prazer em receber as aqui. E agora o ano começa, né? Ou já começou faz tempo pra vocês? Já começou faz tempo. Já começou, né? O carnaval passou, mas já começou faz tempo. Um beijo, tá? Um beijo. Beijo.